Olá, família Minas, tudo bem? Então, hoje eu queria começar esse meu programa de forma diferente, de contar um pouquinho sobre a minha vida. Sexta-feira, dia 5 de setembro, fará 45 anos que eu estou morando no Brasil. Pra quem não sabe, eu sou uma portuguesa, nasci de Angola. E passei muita dificuldade aqui, mas eu quando eu cheguei, eu cheguei pequena. Minha mãe, mais três irmãos e uma tia deficiente mental, e ela chegou aqui sozinha. E ela, eu sei que eu era pequena, não me lembro bem ao certo, que pra criança não é tão sofrido e pros adultos é mais complicado. E hoje eu achei importante falar sobre isso, porque o que nós estamos passando hoje, sobre a pandemia, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, perdendo seus empregos, perdendo muita coisa nessa vida, né? E tá sendo muito difícil. Desculpa você ficar um pouco emocionada, mas muitas coisas ainda são muito doloridas, né? Mas são coisas que eu esqueci, realmente deu um apagão na minha mente. E o que eu posso dizer pras pessoas que estão passando por tudo isso, que o que eu posso dizer é que vai passar. Vai ser dolorido, perder as suas coisas que construiu, entes queridos, e eu tô dizendo por mim mesma, que eu saí de Angola com nove anos de idade, minha mãe é uma mulher que envelheceu em cinco meses, envelheceu drasticamente, ficou um absurdo, foi assim, uma coisa inacreditável, só vendo pra crer. E pra nós, que éramos crianças, não foi tão dolorido, pelo menos pra mim, por mim, porque tudo era uma aventura, vim de navio, de navio até Luanda, de Bolsamos pra Luanda, depois ficar num abrigo de refugiados, e um monte de gente, todo mundo dormindo junto, então pra gente era muito divertido. Chegamos aqui no Brasil, também a gente dormia num lugar todo mundo junto, que não tinha isso de dormir todo mundo junto, eu dormia com a minha mãe, com os irmãos, então tudo divertido. Aí, fui percebendo, fui crescendo, e percebi o quanto minha mãe sofreu. E hoje eu vejo que, graças a Deus, a gente, ou pelo que você acreditar, a gente passou por tudo isso e conseguimos sobreviver. E eu tô dizendo isso porque hoje eu tô aqui, hoje eu tô fazendo um canal de youtuber pra guardar essas receitas pra minha família, pros meus amigos, pra pessoas que querem compartilhar essas receitas de família, que eu gosto de fazer muita coisa aqui. e até eu tenho pessoas conhecidas, né, que não sabem da minha história, né, mas quem me conhece, sabe a minha história muito bem, né, e eu sou uma pessoa que não fico sofrendo, fico, ai, era assim, Angola, eu tinha tudo, era uma menininha, né, com, até relativamente com bens materiais, uma família feliz, e eu não fico me recriminando por isso, não fico, ai, que porcaria, não, muito pelo contrário, eu sei que hoje eu tô onde estou porque eu acho que eu soube acreditar que as coisas passam, por acreditar muito, assim, que a vida, tudo conspira a nosso favor, né, e é só a gente estar disposto, realmente, a tentar fazer as coisas, se você que tá aqui me assistindo e resolveu fazer alguma coisa pra vender, vai em frente, agora que você tá desempregada, que seu válidozinho tá desempregado, que você precisa ter um, como sustentar seus filhos, tá sozinha, de repente acabou o casamento, a pessoa que supria a sua, a sua casa faleceu, né, foi, infelizmente, é, aconteceu, né, na sua vida, e você tá tentando, tá muito triste, tá, tá querendo fazer alguma coisa, eu não sei se você vai assistir até o fim, pode ser uma coisa, fica assim, uma coisa demagoga, mas não é, realmente é, eu achei importante, de partilhar isso com vocês, de, não só as, as receitas de família, as minhas receitas, que eu gosto de fazer, vocês podem ver que os vídeos são muito caseiros, né, que é uma coisa assim, que eu gosto de fazer, eu tô fazendo, vai, vou gravar, então hoje, foi as fatias douradas, que, pra, pra vocês é rabanada, e, são as fatias douradas, que minha mãe fazia muito, quando ela vinha pro Brasil, que ela, hoje, ela é falecida, né, e ela sempre fazia as fatias pra gente, no Natal, é um prato, tipicamente português, é, de Natal, mas eu resolvi fazer isso, porque foi que marcou bastante, essa coisa da minha mãe fazer, que ela, ela pouco cozinhava, né, era mais eu e a minha irmã, mais velha, e, então ela, mas assim, os doces, assim, tradicionais portugueses, ela sempre fazia, que era o arroz doce, que ela, que ela tinha que fazer, era a fatia douradas, o bacalhau, que ela sempre fazia, e essa coisa assim, que ela, realmente, cozinhava. Então, eu queria trazer pra vocês, as fatias douradas, as tais rabanadas, que nada mais é, que umas fatias de pão, passadas no leite, no ovo, e fritas, mais que em casa, que a minha família toda ama, meu irmão, minha filha adora, e eu tô fazendo essa receita aqui, as fatias douradas, vulgo, rabanadas, pra vocês. Então, hoje eu vou comer até um pedacinho, pra mostrar pra vocês, que eu adoro, fatias douradas, não faço muito, porque é fritura, e assim, em casa, não faz muita fritura, sem ser separado. E, então, mas antes de, acho que já falei demais, né, antes de ir pra receita, dá um like, se inscreve no canal, e aciona o sininho, que é, assim que você faz parte, dessa família, meio doida, meio diferente, tá? Então, assim, espero que vocês, gostem da receita, que eu amo essa receita, e ela aqui, assim, tá uma delícia. Bom, gente, então, nós vamos começar a fazer agora, como em Portugal, nós chamamos, fatias douradas, aqui, o pessoal chama de rabanada, mas em Portugal, nós chamamos de fatias douradas, e é exatamente isso que vão, os ingredientes que vão, nessas fatias douradas. O que seriam? Eu vou usar aqui, quatro pães franceses, é, normalmente, o que a gente usaria, era o, a bengala, a cacetete, que hoje em dia, a gente nem acha mais, agora virou tudo baguete, e não, eu, particularmente, eu prefiro usar o pão francês, que ele fica mais parecido com a, com a bengala, que a gente usava antigamente, 300 gramas, de leite, mas eu não sei, se eu vou usar tudo, tá, só estou colocando aqui, só para dar uma base, mais ou menos, quanto vai usar, a mesma coisa com os ovos, até que eu nem, nem quebrei os ovos ainda, eu vou usar, eu acho que não vou usar todos, mas eu coloquei ali quatro, vou usar de dois a três, a gente vai usando, conforme for fritando, a gente vai perceber, é, eu estou usando, uma colher de sopa, de canela, mais ou menos, um quarto, 50 gramas, de açúcar, tá, eu não gosto de colocar muito açúcar, mas por acaso, se você gostar de colocar açúcar, você pode colocar, então eu vou fazer, as autênticas, fatias douradas, como eu aprendi, com a minha mãe portuguesa, como eu já falei, né, no início do programa, que eu sou, uma portuguesa, nascida em Angola, então, estou fazendo aqui, uma coisa de português, mesmo que eu aprendi, se por acaso, algum português, não faz dessa forma, pelo menos, a minha família, portuguesa, faz dessa forma, então, chega de delongas, e vamos para a receita, então, primeiramente, eu vou cortar, os pães, a gente dispensa, essa parte de, porta, e vou usar, pode ser muito fina, então, mais ou menos, um dedo, um pouquinho mais que um dedo, tá, um centímetro e meio, mais ou menos, então, cada pão, dá mais ou menos, umas cinco fatias douradas, se você quiser usar mais, pode usar, pode fazer mais, tá, mas aqui, eu vou fazer com quatro pães, se por acaso, sobrar o leite, eu vou colocar, mais pães, mas a princípio, só, quatro, tá, nossos pães cortados, e agora, eu vou, ah, não sei se eu falei, eu esqueci de falar, 150 mais ou menos, gramas, de, de óleo, é mais ou menos, ó, um copo, um pouco menos de um copo, mas eu não acho que vou usar tudo, não, mas estou só colocando aqui, mais ou menos, o que vocês vão usar, agora, eu vou quebrar os ovos, a princípio, eu vou quebrar, só dois, já vou misturar, a canela, com o açúcar, vou colocar o leite aqui, temperatura ambiente, tá, bem frio, bem quente, temperatura ambiente, vou colocar só um pouco, vou ligar já o nosso fogo, enquanto organiza aqui, para colocar, porque a gente vai começar a fritar, aqui, eu vou colocar só, metade do óleo, até só, quando eu cobrir, eu gosto de fazer, nessa panela, que ela não faz muita sujeira, tá, só até, fundo da panela, com o restinho ali, se precisar de mais óleo, a gente usa, mas eu estou usando, o que der para usar, ali a princípio, tem 150 gramas, mais ou menos, quase um copo, vou deixar esquentar, para começar a fazer a operação, vamos começar, como é que a gente faz? A gente passa no leite, eu passo com a mão mesmo, tá, gente, que eu estou fazendo aqui para casa, no ovo, e a gente põe na panela, que eu estou fazendo aqui, porque eu estou fazendo aqui, que eu sou para ter dourado, fritou, não precisa nem escorrer, tá, gente? Isso aqui não escorre. O que nós vamos fazer agora? Colocar a canela e o açúcar. Então, esse é o resultado das nossas fatias douradas, os portugueses, pelo menos assim, pela minha família, era essa a nomenclatura que a gente dá para os pães passados no leite e no ovo. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tentem, se vocês não gostam muito de açúcar como eu, faz da forma que eu me ensinei. Para fazer parte da família Minas, dá um like, se inscreve no canal e aciona o sininho, tá bom? Muito obrigada e agora vamos para o clique. Transcrição e Legendas Pedro Negri